Tá gravando, vou te falar, nem melhor e nem pior Eu tô aqui presente hoje, em S.B.O Porque o bagulho é doido, os moleque é dragaz Se tu não tá ligado, ele sabe o que faz Tá tranquilo, eu vou te falar, não posso me esquecer Vou fortalecer o Davi e também o DJ Meu moleque é bravo, é sininho, ora só fecha comigo Oh, então tamo aqui, no improviso, na rima ao vivo Olha só, vou te falar, o que esse moleque é pica Faz o passinho do roman, ó, faz o passinho do roman, ó Faz o passinho do roman, aquele soltando pipa Faz o passinho do roman, faz, faz o passinho do roman, ó Faz o passinho do roman, aquele soltando, ó De dentro do baile funk, tu se sente lá na laje Pega o lança e bap, ou que tu vai ficar por trás Balançando os braços todos, quase tendo uma torção Caralho, o nenê ficou embrazadão Pega o doce do roman, ó, e depois tá com a tequila Faz o passinho do roman, ó, faz o passinho do roman Aquele soltando pipa Faz o passinho do roman, ó, faz o passinho do roman Faz o passinho do roman, ó, ó Faz o passinho do roman, aquele soltando pica Então tá, então tá tranquilo, olha só, tu não se lute Essa daqui é nossa e se chama Facebook Postaram no Facebook e será compartilhou Não sei quem tirou a foto, só sei que alguém me marcou E na legenda da foto, tava, que casal safado Quando eu cliquei na foto, tinham vários comentados Uma foto ilusitada, eu não sei quem que bateu Era o nosso segredinho, só entre ela e eu Caiu na net é fé, isso me surpreendeu Que eu até fiquei famoso Ela tava mamando, ela tava mamando Tá tranquilo, eu vou te falar, vou mandar no sapatinho Do meu lado só faltou, meu partido Mas tá tranquilo, eu vou falar, tamo junto lado a lado Você tá me olhando por aí, porra, ó Aquele abraço, tá tranquilo, eu vou te falar Que eu não posso me esquecer, tá me filmando Pra caralho, mas não tá filmando o nenê, porra Então tá tranquilo, que essa aqui lá não resiste A novinha do baile, tá tudo sentando Naquele clique Ó, ó, ó A novinha do baile funk Elas ninguém resiste As mulheres do baile funk Elas ninguém resiste Sabe por quê, DJ?